A CIDADE NO BRASIL Nasci na pampa sulina, entre acordes de violões E atravessei gerações, tendo pago como emblema Me inspiro encontrando o tema, nas belezas da querência E o pingo da inteligência, vai transformando em poema Sentindo o cheiro do campo e o ar agreste do mato Assim no canto retrato, minha linda paraíso Põe ali que eu aprendi, tocar gaita pouco a pouco No querido arrecatouco, bairro amigo onde nasci Às vezes sou criticado, porque decanto esta terra Porém o meu verso encerra os laços do bem querer Por isso enquanto viver, vou cantar ao meu rincão Pois quem não ama seu chão, nem vale a pena nascer Aceite meus conterrâneos, na terra na Salamanca Esta homenagem muito franca, que é de chegar sem floreio E ao negro do pastoreio, peço licença primeiro Pra este estilo raiteiro, poder cantar sem floreio Dizem que é santo de casa, na casa não faz milagre Nem que ninguém me consagre, nem que ninguém me consagre Pelo verso que ouve e canto Sou Jesus mas não sou santo, nem faço coisas de mago Somente canto o meu paro, eu adoro e amo tanto A loucheira usada do flor e truco Anos pagos de faraí, o meu abraço galvé A loucheira usada do flor e truco A loucheira usada do flor e truco A loucheira usada do flor e truco Se você ande o meu rincão